Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Os gráficos estão bem melhores aqui no cinema, meu lado. Wan Zai, Sout Kermin Quarter, Yen Ten Apartments. Isso é onde o Li Xiaotau está? Primeiro, eu preciso encontrar Wan Zai. Olha só, olha só aqui ó. Eu não consigo, eu sou, tá vendo que eu só tô virando a câmera porque a porcaria da configuração tá errada aqui. Peraí, eu vou abrir. Rá, garota, agora sim agora eu nem consigo. Ei, já? Traveller, fique e escute uma música. É uma música que desejando sorte aos viajadores. Não, não, não. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Coloque dinheiro em dinheiro, isso vai trazer bom sorte. Sério, eu saí de lá com muito mais dinheiro que isso. O que que você fez com o dinheiro na viagem? Young man, onde você está indo? Eu estou procurando um lugar chamado Wanzai. Wanzai é assim. Muito obrigado. Os caras meio estranhos aqui, na verdade, parece que não tem os dois caras iguais aqui. Os dois com a mesma jaquetinha. E devem estar na mesma peça de balé, sei lá. Mas dá pra falar com os outros. Vem e peça. Passe logo. É quente e delicioso. Hum, deixa eu falar. Desculpe. Oi, bem-vindo. Hum... Quente na grila, você tem que ter alguma coisa. Não, eu quero perguntar direções. Hum? Oh, deus. Que caminho é para Wanzai? Wanzai? Bem, primeiro você vai através dessa porta. Você vai para onde você pode ver um grande fonte. Se você perder seu caminho, se perguntar de alguém mais ao caminho. Ok. Obrigado. Bem-vindo! Bem-vindo ao Hong Kong! O que é você? Você precisa de um cara? Você está solucionado, garoto? Você precisa de um lugar para ficar? Precisa de um tour? Isso vai ser chique! Ei, velho! Deixe-me pegar sua foto! Um indiano agora. Ah... Você pode sempre ficar lá por gratuita. Você está tão gentil. Você foi bem-vindo. Você estava bem com ela, no navio quando ela estava com medo. Bem... Cuidado de você. Tchau, Rio! Tchau! 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 Oi! Onde você está indo agora? Eu estou indo para Wanzai. Você sabe o que? Eu vou para um lugar chamado Lucky Charm Quarter. O Lucky Charm Quarter? É onde está minha nova casa. Venha comigo, por favor. Desculpe, estou ocupado agora. Sério? Xaomé. O que é, Rio? Cuidado. Ok, venha jogar comigo novamente. Cara, ela foi produzida por aquele alien que apareceu aqui agora há pouco. Não, não, vem caga. Como é que você sabe meu nome? Como é que eu sei o seu nome? Tem alguma coisa errada aqui. Para, 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 para. Você é tão gentil. Você foi boa com ela, no ônibus quando ela estava assustada. Ai, tem um mendigo dormindo na cama. É esse tipo de lugar que mandam eu ir, né? Caralho, tá muito ruim esse analógico, porque eu tô... Tá muito... Tá muito fácil de jogar. Eu tô virando muito rápido. Excuse me. O que é isso? Estou procurando um olho. Eu tenho uma pergunta para você, também. Ah, ela vem em Enigma. Se você puder responder, talvez eu vou responder você, também. Uma pergunta? Por que o rio corre? Porque é um rio. Hum... O que isso significa? Eu realmente não posso explicar isso. Mas se o rio não flui, seria um pão. Isso é uma maneira interessante de colocar isso. Mas é irrelevante. Eu estou perguntando por causa e efeito. Então, o que é? É... O que é? O que é? O que é? Mesmo que o poderoso dos rio começou com um pouco de água. Dá água volta ao rio. É sua mãe. O que é? I recommend you take your time. The river flows calmly. That's why it can flow so far. I understand. Which way is it to one's eye? To the south, water spouts from the earth. You shall hear the singing of a bird. Water that spouts out of the earth? What the heck is that? It's a fountain. We'll talk again when you have the chance. Hatsuki-san, you were heading for one's eye, right? Yes. Which way is it to one's eye? One's eye? Go through the gate, take a right, and keep going to get to one's eye. Thank you. Can I ask you something? Yes, I can give you a reading anytime. No, that's not it. You're not here for a reading? Oh, no. I want you to tell me something. Okay. Which way is it to one's eye? Talk to some of the people outside. Well... I don't know. Oh. Okay. What? Caraca, conta, 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 CG. What? What? Oh! Olha aí o jeito de ganhar dinheiro, hein? Too bad, fella! Thanks for the money! Damn! O que você quer, garoto? Você parece muito forte. Como é um jogo? Eu estou procurando alguém. Se você puder lhe matar, eu te amo. Realmente? Claro, R$10 por conta. Como é isso? Certo, isso é um espírito. Você é japonês, não é? O que é seu nome? Yo, Yo Hazuki. Yo Hazuki, né? Ok, vamos lá. Aqui é o nosso poderoso desafio. O garoto de Japão. Yo! Hazuki! Quem está lutando contra? O mestre do vilão mexicano que mantém a matéria com o sangue. Jiménez Garcia! Vamos, amigo! Eu vou fazer isso facilmente, garoto. Não me perguntou. Ah, eu desejava que você fosse. Eu vou dizer luta, e depois você começa. Aqui vamos. Pronto? Luta! Luta! Peraí, eu tinha que fazer alguma coisa? Peraí, eu tinha que fazer alguma coisa? Vem de novo. Nós sempre estaremos aqui. Qualquer vez, amigo! Essa eu não entendi, cara. Eu não entendi mesmo se eu tinha que fazer alguma coisa. Eu esperei o que está a minha vente e eu não vejo o que está a minha vente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o meu livrinho. Está ficando aqui. Ok. Ah, caraca! Mais uma! Eu quero ver a minha vente! Olhe o meu! Olhe onde você vai, você punk! Isso acontece também para você, por você. Para você, tudo que você vai a deixar dores a gente assim. Você deve ser japoneses. Sim. Olhe lá. Olhe em Hong Kong. Olhe em Hong Kong, você podeinetes secarem para o processo. Olhe em Hong Kong! Olhe em Hong Kong. Seánh. Olhe em Hong Kong. Oh! É assim! Ei! Qual é o seu nome? Yo! Yo! Eu sou Joy! Você tem que olhar! Há muitas escenas aqui! Eu conheço uma garota, nome é Joy! Eu sou forte! Eu sou uma mulher forte que uma mulher forte que uma motocicleta Vamos seguindo! Que é melhor! Não pergunta nada vai! Ali, ele falando que era aberto da Fontaine, né? Então tá! One Chai! Ó, tem um... Tuitã! Falou que eu ia ouvir passarinhos! Estão ouvindo alguma coisa? Uau! Vai ser da praça! Um minuto, hein? Um minuto! Será que o One Chai tá aqui em uma dessas placas? Bar Swing... Hum... Como é que é? Pigeon Café... Meu Deus, cara! Eu não sei nada dessa cidade! Eu acabei de chegar nessa bodega! Ah, que bosta! Ah! A gente vai ficar por aqui! Nesse primeiro episódio de Shemui 2! Né? Em breve a gente volta! Na verdade, ainda essa semana... Teremos mais um episódio de Shemui 2! Então a gente vai ficando por aqui! Nesse início dessa nova saga! Eu espero que vocês tenham curtido! Eu espero que vocês acompanhem! Se você não assistiu aí no game de hoje de Shemui... O primeiro, assista! Porque senão você vai ficar perdido na história! E se você curtiu esse vídeo, dê um joinha em favoritos! E se não tá assistindo o canal, se inscreva aqui! Isso ajuda a gente pra caramba! E a gente se vê no próximo episódio! Até mais! Esse vídeo acabou por aqui! Mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais! Nosso twitter, fenix19down, blog fenixdown no facebook! E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos! Até o próximo! E aí